Oi pessoal, eu sou Cida Moreira e estamos aqui no Tia do Dorama, o canal onde conversamos sobre dramas chineses. Recentemente, em fevereiro, a gente viu o filme Mestres do Yin Yang, que a Netflix produziu reunindo Dan Lung e Mark Shao, que era uma reunião que muitos fãs dorameiros estavam esperando. E aí, o nome desse filme Mestres do Yin Yang remete a outra coisa, que é o Yin Yang. Hoje eu não vou falar do filme, na verdade eu tenho algumas críticas desse filme, mas esse não é o assunto de hoje. A gente vai falar da presença do Yin Yang nos dramas chineses. Bom, Yin Yang é um assunto que a gente vê muito nos dramas de época, nos dramas de históricos, nos dramas de fantasia, nos mangás, nos animes, não só da cultura chinesa, mas de toda a cultura asiática. Embora ele tenha nascido na China. Então, eu vou falar rapidinho do que é Yin Yang, para a gente ver onde ele está presente em alguns dramas. Yin Yang faz parte da filosofia chinesa, acho que desde sempre. A Cristina é um país muito antigo, eu não vou saber muito da história, mas existem registros de 700 anos antes de Cristo, no livro das mutações, que já falava do Yin Yang. E embora a gente veja muito na fantasia toda aquela coisa de cultivar o chi, de emitir raio, de gastar energia, de ganhar energia, o Yin Yang faz parte da cultura, da filosofia chinesa, e hoje a gente vê muito o uso desse estudo na acupuntura. Mas e nos dramas? Onde é que a gente vê? Bom, então vamos falar como é que é o Yin Yang. Yin Yang são dois estágios de um movimento cíclico. Eu peguei essa frase que achei tão legal de um livro, esse daqui, que eu fiz a pesquisinha, o fundamento da... como é? Os Fundamentos da Medicina Chinesa. Então, eles são dois estágios de um mesmo ciclo. Vamos dar um exemplo mais clarinho aqui. O dia. A gente tem um dia que tem 24 horas, então eu vou ter o dia e a noite. O dia seria o Yang e a noite é o Yin, né? Claro, Yang, escuro, Yin. Sol, Yang, lua, Yin. Sol, Yang, terra, Yin. Fogo, Yang, água, Yin. Trabalho, Yang, o descanso, Yin. Então, são coisas que se opõem, mas fazem parte de uma mesma coisa. E elas também se completam. Então, elas se opõem, elas se transformam. E a gente vê muito isso, principalmente nos dramas fantasia, onde você vê muitos personagens ou com aquele branco esvoaçante para dar aquela cara etérea, ou negro, né? No Ashes of Love, é um dos dramas onde a gente vê mais a presença de Yin, Yang. E eu vou mostrar três momentos em que isso está muito presente. Nos cenários. Aliás, gente, aqui vai ter bastante spoilers. Quem não assistiu Ashes of Love, já fica sabendo que vai ter spoilers. No cenário, a gente tem... Então, eu vou falando de Ashes of Love, que é a história de amor entre uma fênix de fogo com uma deusa da água. E aí, vamos aos cenários, que é onde você vê onde o Shufan, que é a fênix de fogo, mora, que eles chamam de reino celestial, é um lugar onde predomina as cores dourados, muitos tons de dourados, muitos tons de vermelho e muitos tons de branco. Branco palescente, branco iridescente, branco cintilante e muito dourado, né? Um dourado mais pro cobra, um dourado mais claro. Por quê? Porque quer muito remeter a essa energia solar e a essa energia de fogo e essa energia de claridade de dia. Então, o Shufan é um yang, né? Ele representa a força yang, ele é o fogo, é o alto do yang, é o que tem mais yang. Enquanto que a Jin Mi, que é a pessoa, porque em Shufan se apaixona, é uma deusa da água, ela é um elemento frio, ela tem a frieza, ela mora numa poça de água, então, ela tem todas as características do yin. Ela usa roupas azuis em alguns momentos, né? Quando ela vai lá pro reino celestial, ela tá com uma roupinha azul com essas características de água. Então, ela seria o elemento yin. Um outro, um outro, segunda característica, seria a... Lá nós temos lá muitos personagens de yang. Então, o rei, o dragão de fogo, a princesa do reino dos pássaros, o pai da Jin Mi, eles são todos de uma característica yang. Mas dentro desse reino yang, a gente tem um personagem que é de característica yin, que é o Runyu. Isso mostra também uma coisa muito forte do yin e yang, que todo o movimento, eu vou deixar aqui o gráfico do yin e yang, que é bem conhecido, ele tem um desenvolvimento, ele nasce, se desenvolve, cresce nele, tem a semente do outro movimento. E isso, é claro, quando você vê, é a nossa segunda característica aqui, que é o Runyu, que embora ele viva no reino celestial, lá onde tem o dragão de fogo, que é o pai do Shufan, tem a fênix, a mãe dele, que também domina o fogo, ele tem o Runyu, que ele é responsável pela noite, pelos movimentos das estrelas, e ele trabalha à noite. Essa é uma característica yin, dentro lá de um reino todo yang. E a terceira característica é o próprio movimento do Shufan durante toda a história, que, de novo spoiler, gente, no momento ele é a fênix lá, que vira aquela fênix de fogo, depois, num outro momento, depois de um acontecimento, ele vai lá para o reino demoníaco, e vira um príncipe, todo negro, toda aquela roupa negra, pesada, do reino, um príncipe lá do reino demoníaco. Então, essa transição mostra de novo o movimento, inclusive, ele tem inimigos no reino demoníaco e tem amigos, que, por exemplo, a filha do reino demoníaco é uma amiga que acompanha o Shufan em vários movimentos. Então, a gente tem aí, de novo, essa característica de Yin Yang. Nesse drama, aliás, ele de cabo a rabo vai ter Yin Yang de forma direta ou indireta, muito presente. Mas existem outros dramas, muitos outros dramas. Dr. Kutch, onde ela está falando diretamente como médica, o Palácio de Rui, o romance do Tigre e o Dragão, onde a gente vê forças antagônicas, gente com aquela roupa esvoaçante, levinha, outros que são guerreiros. Então, a gente vê, tem mais outros dramas. Coloca aí, para mim, mais outros dramas onde você vê essa característica, onde tem forças opostas que, às vezes, se opõem, às vezes, contribuem um com o outro. como é que é isso. Coloquem aí nos comentários onde vocês viram mais essa característica. O mais legal disso tudo é que esses heróis, por fazerem parte de uma mesma coisa, às vezes, eles... Aqui não tem, tipo, o bom e o mal, que o mal trabalha contra o bem e o bem detona o mal, porque eles, na verdade, se veem como forças opostas, mas que também se completam. E é isso, gente. Coloca para mim o que vocês acharam e coloca para mim os dramas onde vocês veem presente, ou os animes, ou os mangás, onde vocês veem presente essa coisa do yin e yang. Obrigado por terem assistido até aqui, curtam esse vídeo, se acharem interessante, dividam com... Compartilhem com os seus amigos e, mais uma vez, gratidão. Beijos! Muah!